Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Xande E no vídeo de hoje eu trago um, entre aspas, unboxing deste fone muito legal aqui que é o KZ ZST Ele é um fone que não é de marca que vende aqui no Brasil, você pode comprar de revendedores É uma marca que você importa da China E é um fone que por reviews, ele é um dos fones mais desejados pela galera que quer um custo-benefício bom Por uma qualidade boa, tá? Porque este fone aqui, ele é um fone que você pode escolher se você quer conectar Bluetooth ou não É opcional, tá? Aí o que vai variar é o preço e o gosto da pessoa, se você prefere Bluetooth vale o investimento a mais Se você é o tipo de pessoa como eu que não liga muito para cabinhos, dá pra pagar um precinho menor, tá? Porque ele é removível Ele é um fone que tem dois subwoofer dentro Então ele promete entregar uma qualidade muito superior a muitos fones aí de mesma faixa de preço Na verdade nenhum fone consegue ser melhor que ele aqui no Brasil pela mesma faixa de preço, tá? Você vai estar encontrando em torno aí de 60, 50 até 80 reais Vai depender aí de onde você comprar, se vai ser no AliExpress, Gearbest, se você vai pegar cupom de desconto ou não Então pode ser que você ache mais caro, pode ser que você ache mais barato, tá? Aí vai depender aí da pessoa, mas eu vou deixar um link na descrição provavelmente pra quem já quiser comprar com confiança Pagando um precinho legal, beleza pessoal? E eu já fiz o unboxing aqui, ele vem com um lacre muito bom em cima Qualquer coisa eu deixo algumas imagens aí, né? Que eu tirei antes de abrir Tá? E aí, ok, indo pra unboxing Quando você abrir, ele vai fazer desse jeito aqui Ele é uma caixinha de abrir pro lado, né? Dá até pra abrir com uma mão Depois que você remover o lacre, tá? E como eu já abri antes, né? Lógico que vai estar um pouquinho desorganizado aqui Aí ele vem aqui nesse apoiozinho KZ Airphone, beleza? A caixinha dele é muito brilhante, como você pode ver Até meu celular não... pra focar e tal, ficou um pouquinho difícil, tá? E aí, aqui vem com um daqueles vidrozinhos, né? Vidrozinhos? Não, né? Parece que é de vidro, né? Deixa eu tirar aqui na realidade pra ficar mais fácil Bem, galera, tem esse apoiozinho que você pode puxar aqui do lado, né? Mesmo assim eu não tava conseguindo com uma mão Mas ajuda bastante, facilita usar esse... Esse coisinho pra puxar E vem aqui nesse plastiquinho, tá? Plastiquinho preto também Você pode levantar ele aqui Deixa eu ver se consigo fazer aqui Com uma mão é um pouquinho difícil mesmo, pessoal Vou colocar aqui para o lado, tá? E aqui vem um kit de borrachinhas, né? Algumas borrachinhas pequenas e grandes Aqui vem o cabinho do fone Aí vocês vão me perguntar, tá? Mas onde que tá o cabinho do fone? Como eu não consegui dobrar ele certinho Ele tá aqui do lado, como você pode ver Tá um pouco escuro mesmo Desculpe Tá? Mas depois vocês vão ter uma ideia melhor Aí vem algumas coisinhas Um manualzinho Alguma coisa de registro de produto Alguma coisa do tipo Não sei E esse manual aqui Que é aqueles manuals que a gente geralmente não vê, né? KZ, Acoustics, User Guide E de resto não tem mais nada dentro aqui Então essa é a caixinha, tá bom? Aqui o fone vamos pegar Como você pode ver ele... Deixa eu focar aqui, calma aí, pessoal Meu celular não tem um foco muito bom Aqui, ó Fica ZST escrito aqui Ele não tem uma textura por cima É totalmente liso Mas é bem bonito esse reflexo Como a câmera do meu celular não é muito boa Vocês não vão perceber bem Mas é muito bonito mesmo Esse... Esse... Design dele, né? Que lembra... É fibra de carbono Eu diria Aqui é transparente Não dá pra você ver Como novamente eu tô dizendo Não dá pra vocês verem muito bem na câmera Mas também é bem discreto, tá? Se você se incomoda com esse tipo de coisa Não se preocupa Que ele vai tampar bem Você só tem que chegar bem perto mesmo Pra conseguir enxergar melhor, né? E aqui você pode trocar as borrachinhas Eu não testei trocar elas Eu gostei muito dessa padrão Que já vem nele Mas você pode usar o kit aqui Como você preferir Também, tá? Aí você abre aqui Ele vem colado Depois eu abro Que tem que ser com duas mãos Pra abrir Isso melhor, né? E é basicamente isso Tem essa tampinha aqui Da caixa Normal E aqui, ó Como você pode ver Tem o conectorzinho Pra você colocar E aí eu vou colocar logo Pra mostrar pra vocês Como que fica Bem, eu troquei Por uma mesa aqui Mais clara, né? E aí como você pode ver Se o fone vem com esse encaixezinho E aí você vai conectar Ele ali, tá? Como ele é um pouco duro Tá? É bem fixo mesmo Tá? Ele fica até como se fosse Uma travinha Pra tirar é muito mais difícil Do que pra colocar Então provavelmente Vocês não vão ter problema Aqui ele vem Tipo É um plastiquinho mesmo Ele é bem É... Modulável Modelável Eu acho que eu falei errado Você pode mexer aqui Que ele é justamente Pra você fixar Atrás da orelha Então tem gente Que se incomoda Tem gente que não Eu particularmente Gosto muito disso Porque evita que o fone caia É muito bom Fica bem fixo, tá? O isolamento dele Também é muito bom Você não ouve Quase nada externo Não comparado com outros Foninhos, tá? Essa aqui é a parte Que tem o microfone Nesse É... Eu não sei Pra ser sincero, galera Eu não me lembro ao certo Se eu comprei o modelo Com microfone ou não Mas tem aqui Tá? Pra você mudar E depois Tem... Essa outra partezinha É tudo com um plasticozinho Vamos ver se fica legal É, não dá pra ouvir direito Ou bater não, hein? Mas é um plástico Muito bacana A mesma coisa é na entrada, tá? É uma entradinha douradinha Só falta o celular focar aqui Tô focando atrás Mas... Ah, meu Deus do céu É, e aqui, ó Tem o KZ escrito E é uma entrada muito boa Porque ela fica simplesmente Bem fixada Tem um foninho que dobra Essas coisas durante Às vezes quando você deixa o celular Em certos lugares Isso daqui É melhor com isso E aí não dá problema na entrada Provavelmente deve ser bem mais difícil Porque tem justamente Essa... Esse plastiquinho aqui Bem resistente Prendendo Ele é meio fosco É bem bonito até, pessoal E o cabinho tirando Também que é... É um daqueles cabinhos melhores Pra embolar, né? Melhores em questão de embolar Falei errado Fica aparecendo como se fosse Inclusive uma correntinha, né? Mas... Ele é um plástico também Tá, e agora por último Vou conectar aqui no meu celular Bem pessoal Então nesse momento de vídeo Eu não pude testar o microfone Do deste fone Porque infelizmente Eu não consegui fazer ele Ele funcionar Beleza, meu celular não consegue Aplicar Não é por causa De ele não reconhecer Mas sim pelo fato De que a gravação Do celular Não transfere Pro microfone deste foninho Quando está conectado Tá, mas eu vou falar Minhas impressões sobre ele Primeiramente, pessoal O microfone Ele só é um pouco baixo Tá Pra você fazer ligações E outras coisas Não tem problema nenhum Vai ser qualidade boa Não tem chiado Não tem ruído Ele só é um pouquinho Mais baixo do que O próprio microfone Do meu celular Entrada de áudio, né? Ou do meu microfone principal Mas isso não há de comparar, né? Porque afinal O meu microfone de mesa É outro nível Já é especificado pra isso Então pra chamadas Você não vai ter problema nenhum Pra áudios No WhatsApp Também não vai ter problema nenhum Ele não vai ter chiado Não vai ter nada do tipo Tá bom? Vai ser perfeitinho aí Tudo certo Ok? Agora minhas últimas impressões finais Sobre esse foninho Pra quem usou quase um dia aí Pra testar Primeiramente Em questão de áudio Que é uma das coisas mais principais Pra galera saber O áudio dele Ele não puxa nem pro grave E nem pro agudo O áudio dele É totalmente balanceado E nítido Então você consegue ouvir Todos os agudos da música Como também Todos os graves Mas Muitas pessoas Podem achar negativo Isso por ele não Não puxar pra nenhum Dos dois lados Mas isso é muito positivo Porque Significa que você pode Equalizar a música De acordo com o que você preferir Então se você é do tipo Meu Que gosta de ouvir Músicas com mais grave É só você equalizar Pro grave No aplicativo de música Do seu celular Se você gosta de músicas Com agudo Você coloca E você pode criar Vários perfis Ou ficar trocando Pras músicas que você preferir Como por exemplo O aplicativo que eu uso Que é o PowerAmp Eu simplesmente Defino qual tipo de preset Eu quero pra cada tipo de música E isso é muito bom pra mim Agora se você é uma pessoa Que tem Ou tem preguiça de fazer isso Ou as vezes não usa Um aplicativo que tem equalizador Pode ser que seja Um pouquinho negativo Tá Mas eu garanto pra vocês Que isso é muito bom Principalmente se você Tiver paciência De equalizar aí De acordo com as músicas Que você quiser ouvir Certo pessoal Isso é muito bom Também Ele não tem Ele não fica estourado O som Caso você colocar O volume no máximo Igual acontece com a maioria Dos fones mais baratinhos Aí tá E ele também não fica Com ruído nem encheado Quando há muitos agudos Na música Significa então Que com isso Você pode ter um proveito Bem maior da música E como eu falei anteriormente Você pode ajustar Da forma que você preferir Pra ter uma qualidade sonora Que te agrada mais Beleza pessoal O que também é algo Bem bacana Tá E por fim Só o fiozinho dele Você pode ou colocar bluetooth Ou não É claro que o módulo bluetooth É bem mais caro Ele custa uns 30 reais A 50 reais Tá E eu preferi pegar Com um fiozinho Justamente pela economia Tá Mas você pode comprar Com fio bluetooth Sem problema nenhum Certo E sobre o cabo Pra finalizar o vídeo Ele é bom O material é um material Bem flexível Ele é bem resistente Parece até mesmo Como se fosse uma corrente Mas ele é bem Maleável Tá Sem problema nenhum E esse suportezinho Suportezinho não Essa parte mais resistente De plástico Pra orelha É muito bom Porque você coloca Aí na orelha Ele se encaixa Em qualquer orelha Não tem problema nenhum Não importa se a sua É maior ou menor Se ela é um pouquinho Mais espaçada Ou não Você não vai ter problemas Com isso Certo E ele vai ajustar muito bem E vai ficar super fixo E por fim Ele possui um isolamento Muito bom Devido ele já ser grande E a borrachinha dele Realmente ser de boa qualidade Certo Então Essa é a minha review Final aqui As minhas últimas Impressões sobre o Fone Creio eu Que se você pagar 50 reais Vai ser perfeito Vai dar de 10 a 0 Em muito fone Dessa mesma faixa De preço Pode ser que você Prefira com bluetooth Ou não Vai ser da escolha De vocês Aí fica a critério De cada um Certo Comprar aqui Ou fora Também não tem problema Qualquer coisa Eu deixo algum link Na descrição Mas essa foi a minha review Um pouquinho mais longa Eu espero que tenham gostado Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal Para dar aquela forcinha E é isso Se você estiver interessado No produto Links na descrição Certo pessoal Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo